Se por acaso o mar Se da pequena nuvem não chover E ao meu favor o vento não soprar Mesmo assim não deixarei Meu Senhor de te louvar Eu vou te honrar Mesmo se me lançares dentro da fornalha Não vou negociar Minha fidelidade pode provar Posso ser pequeno mas meu Deus é grande Na arena das batalhas ele me faz vencer Vou te exaltar Mesmo se me lançarem covas de leões Jamais me renderei Diante deuses estranhos não me prostrarei Posso ser pequeno mas meu Deus é grande E a minha vitória sua mão garante Meu Deus te exaltarei Só a ti pertence a minha adoração Como já serei fiel mesmo na provação Contigo estou seguro Minha roça inabalável Minha força meu escudo Só em ti confiarei Meu Senhor Eu vou te honrar Mesmo se me lançares dentro da fornalha Não vou negociar Minha fidelidade pode provar Posso ser pequeno mas meu Deus é grande Na arena das batalhas ele me faz vencer Vou te exaltar Vou te exaltar Mesmo se me lançarem covas de leões Jamais Jamais me renderei Diante deuses estranhos não me prostrarei Posso ser pequeno mas meu Deus é grande E a minha vitória sua mão garante Meu Deus te exaltarei Só a ti pertence a minha adoração Como já serei fiel mesmo na provação Contigo estou seguro Minha roça inabalável Minha força meu escudo Só em ti confiarei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Meu Senhor Meu Deus te exaltarei Só a ti pertence a minha adoração Como já serei fiel mesmo na provação Contigo estou seguro Minha roça inabalável Minha força meu escudo Só em ti confiarei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Meu Senhor Só em ti confiarei Meu Senhor Só em ti confiarei Meu Senhor Legenda por Sônia Ruberti